Olá, sou Fátima Mora, psicanalista integrativa, professora de psicanálise. Estou aqui para te convidar e para te explicar o que vem a ser a terapia online. Isto é, a terapia, ou melhor, a psicoterapia, porque a palavra terapia significa tratamento. Quando ela tem o prefixo psi, de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ela avisa o tratamento da psique humana. Antes da internet, a psicoterapia, a psicanálise, ou terapia de base analítica, era feita presencialmente, dentro de um consultório que levava o nome de setting, ou seja, o local onde essa terapia ocorria. Os freudianos clássicos faziam uma terapia de 55 minutos, com a ideia de que essa terapia teria que ter alguns minutinhos entre um paciente e outro. Isso tem mais de 150 anos, até porque quando o Freud criou a psicanálise, as regras não estavam claras. Um analisava o outro, pai analisava a filha, o Freud analisou a Ana Freud. Não se sabia ainda direito o que era a transferência, o que era a contratransferência, o que era a projeção, não se sabia. Com o passar dos anos, o próprio Freud foi compreendendo que deveriam haver regras, correto? Atualmente, nós temos uma grande psicanalista no mundo, chamada Rudinesco, que é uma psicanalista francesa, e que ela fez um artigo e publicou um livro, onde ela diz que a psicanálise precisa ser reinventada para não morrer. Reinventada significa muitas coisas. Ela precisa ser não freudiana, ou seja, não pode ser só Freud, tem que ter outros autores e outras temáticas e outras técnicas, que é exatamente o que acontece aqui com a psicanálise integrativa. E também que a psicanálise hoje, com a aquisição da internet, já que os cursos são quase todos EAD, inclusive existem profissões que vão desaparecer, e vão desaparecer porque não se modernizaram. Então a terapia EAD tem o mesmo valor para o curso de formação, tem o mesmo valor para o objetivo final, que é a melhor deste paciente, pode ser via Skype, via Zoom, câmera do meio.